Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido de amor Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa o mesmo proze, amor Vamos se magoar com a mão A mão, a mão, a mão Boa noite, boas horas Ensaiando uma rebaída O peru já tá na tela Pessoa aberta, vem se me liga E vê Uma dose branca, vem se me liga Tá melhor que você quiser Pra ver Como inspiração e eu te batela Vem, o entorno se me falta Ai, ai, ai Pra você chamar, é pavor Chama, é pavor Até este aí Eu não tô nem aí Se saudou, eu não nasci O importante é que eu vi Você me chama de vizida Até este aí O céu tá recaindo, eu tô ligando Eu não tô nem aí Se saudou, eu não nasci O importante é que eu vi Você me chama de vizida Ah! Fica só Eu sou o meu amor A novela toda minha vida Eu sou o meu filho Mas eu não sou feliz Você Música Vai galera aí ó, Marte e Vianna, Pombal FM Vai Vai O grave bateu, a beita no chão O grave bateu, a beita no chão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL